Paródias e humor autoconsciente A série incorporou elementos de paródia e tinha um senso de humor autoconsciente, brincando com convenções do gênero conquista de públicos diversos Hércules, conseguiu atrair públicos de diferentes faixas etárias, tornando-se popular entre crianças, adolescentes e adultos Legado Duradouro de Kevin Sorbo Papel de Hércules, permanece um dos mais reconhecidos na carreira de Kevin Sorbo, mesmo após o término da série Figuras Mitológicas Recorrentes Além de Hércules, a série apresentou várias outras figuras mitológicas, como Ícaro, Medusa e Prometeu Desafios de Hércules cada episódio frequentemente, apresentava Hércules enfrentando desafios físicos e morais para provar sua valentia. Legenda Adriana Zanotto